Eu acho que os debates que eu realizei lá em relação ao período da ditadura na imprensa, naqueles periódicos, me levaram realmente a pensar, então, na discussão dos direitos humanos e como é que elas estavam chegando no Brasil, sobretudo em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Chegou um momento importante para o grupo aqui, para o nosso grupo, e eu acho que esse dado é importante, no sentido de que o nosso programa de pós-graduação, que foi criado entre 2006 e 2007, ele tem como área de concentração a história do tempo presente. E na nossa linha de pesquisa, que é culturas políticas e sociabilidades, nós montamos um projeto em comum, a gente entendia que enquanto linha nós precisávamos ter discussões que fossem em comum, e também discussões teórico-metodológicas em relação a fontes documentais. Foi um momento bastante importante em relação ao curso. E naquele momento, nós optamos, então, enquanto linha, para pesquisar a imprensa, porque diferentes colegas conseguiam ter aportes em relação à imprensa. Para mim também, aí eu digo que foi outro desafio, porque eu estava lá nos anos 30, e de repente me fizeram essa proposta para trabalhar, então, nos 60, 70, imprensa, infâncias, na ditadura militar, mas também no processo de redemocratização. Confesso que inicialmente eu até hesitei, mas depois eu disse, não, então vamos. E fui, como eu digo, e fui. E comecei, então, a trabalhar, trabalhei, acho que dois periódicos importantes, no meu ponto que eu entendo, brasileiros, trabalhei em parte a revista Veja, tentando pensar como as infâncias estavam sendo colocadas, as infâncias, as famílias, as famílias, a discussão do aborto e outras questões na revista Veja. E também, então, na Folha de São Paulo, que foi uma experiência, talvez, a experiência mais importante para mim em relação à imprensa, para pensar as infâncias, ainda tem um conjunto imenso de material que dá para ser, né, para produzir artigos. E também para demonstrar a importância da imprensa, né, naquele momento histórico, em relação aos processos que envolviam as infâncias, sobretudo em relação às violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura, né, especialmente em relação aos adolescentes em conflito com a lei, os temas que diziam respeito à Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a desconstrução da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Então, para mim, ingressar nessas temporalidades, né, foi também outro desafio, né, porque dá conta de toda uma historiografia, né, que apesar de não ser, eu sempre digo, não era tão grande como a dos anos 30 e 40, porque eu sempre penso que os anos 30 e 40 no Brasil, Estado Novo, todo esse debate, né, se tem uma historiografia imensa, mas adentrar, então, na discussão historiográfica, né, das ditaduras e da redemocratização também foi, como eu digo, um outro desafio. E eu acho que eu consegui vencer ele, né, e foi importante porque logo em seguida eu adentrei, então, numa outra discussão, que é a discussão que eu estou até hoje, que é a discussão, então, dos direitos humanos na área das infâncias e juventudes, né. Eu acho que os debates que eu realizei lá em relação ao período da ditadura na imprensa, né, naqueles periódicos, me levaram realmente a pensar, então, na discussão dos direitos humanos e como é que elas estavam chegando no Brasil, né, sobretudo em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu penso que é importante destacar, né, porque a gente tinha trabalhos, né, nesse sentido, em relação à área do direito, a outras áreas, mas não em relação à área, né, da história. Então, fui encaminhando as pesquisas, né, e foquei em dois temas que eu acho que são fundamentais, né, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança, né, e como esses debates, né, da Convenção reverberaram no Brasil e reverberam até hoje, né, porque a Convenção, para mim, apesar das enormes críticas que ela sofre, que essa normativa internacional sofre, mas ela é um tratado que tem procurado modificar a vida, né, de um conjunto grande de crianças em nível global. Por ela, né, ser construída a partir de uma perspectiva doutrinária, que é a proteção, né, a provisão e o protagonismo, ela acaba trazendo, propondo, né, discussões extremamente, e debates extremamente inovadores, sobretudo na ótica do protagonismo. Aí você tensiona, né, sociedades como a nossa, sociedades de cunho bastante autoritários, né, penso que em relação a isso. A outra questão, então, esse último projeto, e que aí eu corto mesmo nos anos de 1990, que trata, então, da temática dos adolescentes em conflito com a lei, esse projeto, ele é oriundo, então, de uma percepção minha de que, do meu ponto de vista, a sociedade brasileira, e quando eu falo sociedade brasileira, é o Estado e a sociedade civil, né, como um todo, desde 1990, ela, paulatinamente, foi tentando resolver questões que envolvem, né, as crianças e jovens e agora adolescentes, né, que o Estatuto, em termos jurídicos, traz a categoria adolescente, no sentido das vulnerabilidades sociais, né, então, adoção, um conjunto de processos. Mas o que que eu observei, né, na minha pesquisa? Que tem uma temática que a sociedade brasileira tem muita dificuldade de abordar, de enfrentar, né, que é a temática dos adolescentes em conflito com a lei. Só pra gente ter uma ideia, né, o Estatuto é de 1990, o SINASE, né, que é o Sistema Nacional, né, que vai tentar regulamentar um conjunto, né, de processos em relação aos adolescentes em conflito com a lei, ele é aprovado em 2006, mas ele entra mesmo, ele é implantado mesmo, né, em 2011. Então, há um hiato de quase 20 anos aí, né, pra sociedade brasileira conseguir realmente começar a regulamentar esses processos e a implementar esses processos de forma mais efetiva. E aí, eu, né, eu penso que uma história, né, pra que a gente entenda, né, do ponto de vista histórico, né, os debates doutrinários, mas também o debate em torno das políticas públicas e também por que que essa noção de direitos humanos é tão difícil, né, de ser implementada em relação aos adolescentes em conflito com a lei, até porque a gente sabe, né, que esse grupo social, ele é composto majoritariamente, e as pesquisas, né, na área do direito, do serviço social, da psicologia e de outras áreas, né, elas nos informam sobre isso, né, por, então, adolescentes do sexo masculino e majoritariamente também afrodescendentes, né, e que vivem no mundo urbano. Então, eu penso que a história, e esse pra mim tá sendo um outro desafio, porque também é adentrar em outras discussões jurídicas, e pra mim tá sendo, assim, bem impactante, se eu posso dizer assim, e discussões teóricas, né, que também trazer as discussões da necropolítica, né, eu sempre, né, desde o início, lá desde o meu mestrado, acho que isso é importante falar, né, eu trabalho com os aportes teórico-metodológicos, né, da biopolítica, mas, inclusive, ontem, né, eu tava discutindo com as mesmas bolsistas de iniciação científica, da importância também, né, dos referenciais teóricos, da interseccionalidade, pra entender, então, esses processos que envolvem os adolescentes, né, a história dos adolescentes em conflito com a lei aqui no Brasil. Eu sempre digo, né, que a história das infâncias e juventudes no Brasil, ela nasceu como uma história militante. Eu digo que ela é feita a partir de gerações, né, Então, as primeiras narrativas de cunho histórico, elas não foram produzidas por historiadores, né, elas foram produzidas pelos colegas do serviço social, volto a dizer, pelos colegas do direito, pelos colegas da psicologia, da sociologia, né, é uma primeira... Então, essas primeiras narrativas, que eu sempre digo que são meio inaugurais, né, que estão lá nos anos... final dos anos 80 e início dos anos 90, né, Então, há depois uma segunda geração, e aí a gente tem já coletâneas, né, de história da infância e da juventude, uma delas bastante importante, né, organizada pela professora Mary Delpriori, publicada pela Contexto, né, que eu acho que acabou dando uma grande visibilidade, então, pra temática, pras temáticas, né, e a partir desse segundo momento, que eu situaria aí anos 90, início dos anos 2000, então, a gente já tem um conjunto de historiadores, né, trabalhando essas temáticas, e nesse segundo momento, ainda muito centrado, então, no que a gente chama nas infâncias institucionalizadas, né, nas infâncias, em função, ainda, então, desse processo, né, dessa, talvez, com todo cuidado, né, mas um pouco dessa história militante, que queria dar respostas, né, aos processos ocorridos durante a ditadura, e nesse início da redemocratização. Acho que atualmente, né, e aí isso, pra mim, também está muito ligado aos programas de pós-graduação em história no Brasil, né, eu acho que há esse boom dos programas de pós-graduação em história no Brasil, que aconteceram, pra mim, a partir da metade, né, dos anos 2000, quando se tem uma criação de, né, um grande número de cursos de mestrado e doutorado em diferentes lugares do Brasil, né, Então, acho que essa produção se diversifica, e quando eu digo se diversifica, ela se diversifica não só em termos de temáticas, se passa a pesquisar outras temáticas, né, que não mais só vinculadas, então, às instituições, se passa a pensar o cotidiano das infâncias, o lazer, a educação, saúde, né, um outro conjunto de temáticas, mas também, do meu ponto de vista, acho que a historiografia brasileira, ela começa a dar passos, e eu falo isso com bastante cuidado, talvez ainda muito tímidos, né, em relação às discussões teórico-metodológicas, né, se rompe, então, em parte com aquela visão da vitimização, né, que estava muito presente naquela primeira fase, que as crianças eram sempre vítimas, né, se pensa, então, narrativas, né, utilizando referências teórico-metodológicas, discutindo agência, né, de crianças, adolescentes e jovens, claro, com todo o cuidado, essa agência sempre com limites, né, então, acho que temos caminhado nesse sentido. Eu sou uma pessoa que tem uma grande admiração, e, por quem faz esse trabalho de divulgação científica, acho que é um trabalho importantíssimo, né, seja em revistas, seja nas diferentes redes sociais, né, Eu penso que nós, historiadores, né, tem um campo aí, em relação à história pública, né, que nós devemos tomar esse campo, né, tenho dito isso constantemente para os meus alunos e alunas, né, de graduação, de pós-graduação. A revista Tempo Argumento, então, ela foi criada em 2009, pelo Programa de Pós-Graduação História aqui da UDESC, e ela nasce nessa área de concentração, a história do tempo presente, e é importante colocar que, quando ela nasceu, as pessoas até tinham, não entendiam direito, primeiro, o que era a história do tempo presente, olhavam, né, para a revista, assim, com certa desconfiança, né, e, então, a gente teve que fazer um trabalho, como eu chamo, foi um trabalho de formiguinha, tentando mostrar o que era a história do tempo presente, a importância da história do tempo presente para a historiografia brasileira, né, porque a história do tempo presente, ela vai questionar um conjunto de premissas da disciplina, né, ao colocar em cena as múltiplas temporalidades, os usos do passado, a questão que eu acho que ainda precisa muito ser discutida na historiografia brasileira, as questões éticas em relação às fontes documentais, né, e também temáticas, né, que muitas vezes ainda eram discutidas de forma muito pouco discutidas, né, sobretudo, para mim, as temáticas, né, da segunda metade do século XX em diante, a nossa ditadura militar, né, então, acho que a revista veio e aos poucos, né, e por isso que eu digo que foi um trabalho de formiguinha, mas aos poucos ela foi se, né, foi se firmando nesse cenário das revistas brasileiras e também foi ganhando, né, visibilidade em, primeiro, acho que na América Latina, acho que a gente, nós fizemos, e até foi ideia minha, a gente fez, assim, várias entrevistas, né, que tinha, é na sessão de entrevistas, então, a Argentina e a história do tempo presente, o México e a história do tempo presente, né, tentando, né, Uruguai e a história do tempo presente, então, tentando publicizar, né, as discussões historiográficas nos outros países da América Latina. Isso foi muito importante porque, né, a revista ia chegando, então, e nos outros países da América Latina. Agora, a minha meta é fazer esse mesmo trabalho, né, com as Áfricas, talvez também com as Ásias, com a América do Norte, né, até porque a história europeia, como eu digo, né, ela esteve bastante presente na revista, até porque a história do tempo presente, ela foi pensada, né, talvez num primeiro momento, né, lá na França e também na Alemanha, né, então, essa visão sempre esteve bastante presente na revista. E eu sempre entendi que era importante a gente abrir, né, para outros territórios, né, e, sobretudo, do meu ponto de vista agora, para os territórios que eu chamo do sul, do sul global, né, eu acho que a gente tem que, né, temos que fazer esse exercício. Outra coisa importante a ser falada em relação à revista é que nós, em certos momentos, até sofremos processos jurídicos, né, por isso que, do meu ponto de vista, é muito importante que nós, da história, façamos as discussões sobre, né, as questões éticas, sobre os usos das fontes documentais, né, porque, em função da história do tempo presente, muitas vezes, né, ou quase sempre, nós abordamos temáticas que as pessoas ainda estão vivas, né, e, então, tensões sempre estão presentes, né, eu sempre, como editora, né, eu tenho uma grande preocupação em relação a isso, né, porque, para mim, há sempre um debate ético no que tange às diferentes temáticas. Acho que é isso. E penso que essa é uma contribuição importante também da revista, né, para a historiografia brasileira. Eu sou graduada, então, em História, pela Universidade Federal de Santa Catarina, fiz depois o mestrado e o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e toda a minha formação foi na área da História. Em termos profissionais, eu comecei atuando no ensino médio, lá em Porto Alegre, posteriormente trabalhei na Universidade de Santa Cruz do Sul, lá no interior do Rio Grande do Sul, e depois, em 1995, há bastante tempo, eu fiz o concurso, então, para a UDESC, para a área de História do Brasil, né, e estou na UDESC desde lá, então, que já faz, né, bastante tempo. Em termos, né, eu realizei estágio pós-doutoral em 2012, na Ciência Boa, em Paris, né, na área da História do Direito, né, eu trabalho com, depois, né, com Direitos das Infâncias, então, eu fiz a primeira vez lá, e no segundo momento, então, em 2018, eu fiz o meu segundo estágio pós-doutoral, que foi na Universidade Nova de Lisboa, num laboratório, também, de História do Direito, num Instituto de História Contemporânea, né, então, acho que a minha formação caminha, né, por esse percurso, desde o meu doutorado, eu trabalho com a História das Infâncias e Juventudes no Brasil, né, eu fui encaminhando todas as minhas pesquisas, né, para essa temática. No meu mestrado, eu trabalhei, então, a História da Família, trabalhei com os processos penais, produzidos, então, na época, pela comarca de Porto Alegre, no final do século XIX, início do século XX, e o que me levou a trabalhar com a História da Família é que, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, eu acho que os debates em torno, né, das novas configurações de família, desses processos todos, né, que estavam em curso com a redemocratização brasileira, me faziam pensar muito sobre essas temáticas, né, e também foi um trabalho produzido sob a ótica da História Social, né, então, eu trabalhei com toda a noção de experiência, né, das famílias pobres, tentando pensar a configuração dessas famílias, né, o trabalho foi bastante elogiado na época, depois ele foi transformado em livro pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e do meu ponto de vista, até hoje, ele é uma referência nessa área, né, da História da Família. Posteriormente, no meu doutorado, eu acho que isso é importante eu colocar, logo que eu cheguei aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, eu comecei a atuar num curso lá do senso, um curso de especialização que a gente formava os técnicos que iriam atuar no sistema de justiça de Santa Catarina, né, então, isso foi para mim, como eu tinha uma pesquisa em família, eu fui chamada na universidade para atuar, então, nesse curso. E aí eu tomei contato, acho que foi pela primeira vez, com os debates em torno dos códigos judiciais, né, então, a gente estava ainda nesse processo de implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, isso era ali 95, anos 90, então, esse processo estava acontecendo. E isso me fez pensar que eu queria realmente estudar a história das infâncias e juventudes, né, isso me levou a estudar a história das infâncias e juventudes. Centrei, então, o meu estudo no Código de Menores de 27, tentando entender, né, esse processo de como o que estava prescrito nesse código, né, foi aplicado, né, para as crianças e jovens da época. E eu trabalhei na época com uma fonte também considerada inédita, né, e ainda muito pouco trabalhada na historiografia brasileira, que eram os processos jurídicos, né, emanados, então, da época, né, do juizado de menores. Então, eu trabalhei com quase 400 processos. A tese ficou, do meu ponto de vista, um estudo realmente que trouxe, né, importantes aportes para esse campo, né, seja do ponto de vista de pensar a experiência das crianças e jovens, né, mas também para pensar como os operadores do direito trabalhar, vão naquele momento histórico, e era na década de 30, né, no momento que foi instituído, então, o juizado de menores aqui na comarca da capital, aqui em Santa Catarina. Então, foi uma experiência muito interessante, né, eu acho que também eu fiz estágio, doutorado sanduíche, né, financiado pela CAPES na época, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, lá em Paris, e também o estágio foi muito importante, porque ele me fez repensar em alguns momentos, né, a minha tese, sobretudo nos últimos capítulos, para pensar as políticas públicas, né, eu tive a supervisão da professora Sabina Loriga, mas também trabalhei muito com o professor Paul André Rosenthal, que me ajudou muito nesses debates. Então, acho que foi uma experiência bastante importante, né, e também uma contribuição para a historiografia, né, para pensar essas infâncias, né, nessa primeira metade do século XX, né, então, acho que foi difícil, porque muitas vezes eu não tinha com quem dialogar em relação à historiografia, porque grande parte do que havia sido produzido era, então, na área do serviço social, na área do direito, né, e não na área da história, né. Mas eu acho que é importante frisar, né, que a partir desse meu estudo e do meu encontro com a professora Esmeralda Moura, né, depois a gente fundou o grupo de trabalho de história das infâncias e juventudes na Ampo Nacional, e hoje eu acho que a gente tem um campo, né, que está se consolidando, relativamente consolidado em relação às histórias, né, das infâncias e juventudes no Brasil. Eu sempre digo que a minha tese foi um desafio, um desafio muito grande.